Música Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar, esporte na TV, nosso encontro diário aqui na TVNH. A partir de agora, nós vamos falar de esporte. Olha aí, eu nem tinha, o pessoal já abriu as câmeras aqui, já nem dá para falar meus convidados, que todo mundo conhece as duas figuras, né? Mas tudo bem, o operador lá não deixou eu fazer aquele suspense, falar um pouquinho, olha, vai ter os convidados especiais. Agora você já sabe que os convidados são especiais mesmo, né? Mas tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno, ou do retorno, né? O Grêmio começou contra a Ponte Preta, a mesma coisa no primeiro turno. No primeiro turno, o Grêmio em casa ganhava de 2 a 0, deixou empatar 2 a 2, passou para 3 a 2 e no último minuto da partida empatou o jogo, perdeu 2 pontos em casa, onde o Grêmio, eu acho que ganhou os 2 pontos, porque realmente a Ponte Preta foi melhor, apesar de que todo mundo dizendo assim que o Brian Rodrigues perdeu um gol assim que é incrível, que até o Tava, até o Gustavo faria e até eu, até eu faria, mas não é bem assim não. Eu acho que futebol e assim seria até uma injustiça se o Grêmio tivesse ganho aquele jogo, porque a portuguesa foi melhor e teve oportunidade, foi o São Marcelo Grói e também o Travessão jogou demais ontem, a trave do Grêmio, ontem ele estava jogando muito, acho que tem que ser convocado pelo Dunga, e fala para ele que eu acho que ele convoca. E o Internacional parece que entrou nos eixos, está disparando, ontem fez 2 a 0, o D'Alessandro ainda perdeu um pênalti, e foi sem dúvida nenhuma um time que tinha explosão, tinha emoção, tinha alma, e aquilo que todo mundo quer, o time até pode perder, pode jogar mal, não jogar, mas o torcedor quer ver o time lutando, quer ver o time brigando, e isso o Internacional ontem mostrou, e fez 2 a 0, e poderia ter sido até muito mais. E para o Grêmio, ele empatou, mas ficou na mesma posição, terceiro lugar, só que agora sozinho a equipe do Corinthians venceu, disparou, agora está com 43 pontos, os seis pontos na frente do Grêmio, o Atlético também ganhou, está dois pontos na frente do Grêmio, e o Fluminense que estava atrás perdeu, agora está quatro pontos atrás do Grêmio. Quer dizer, o Grêmio mesmo, na semana que vem, perdendo, ainda fica no G4. E outros times também, o São Paulo parece que não quer mais ganhar de ninguém, perdeu o Flamengo. E, olha, o Vasco, sábado de noite, foi um desacerto só, 3 a 0 para o Goiás, não diz o que foi a superioridade da equipe de Goiás. E o Novo Hamburgo, jogando pela Copa Valmir-Loruz, no domingo, aqui no estádio do Vale, contra o Grêmio, foi superior, mas deu uma vacilada a 4 minutos no primeiro tempo, tomou um gol do Grêmio, e aí depois foi superior, teve 5, 6 oportunidades para fazer o gol, não fez, acabou perdendo e foi uma injustiça o Novo Hamburgo ter perdido para o sub-20 do Grêmio aqui, ontem à tarde, de tamanha superioridade. E ainda mais que o Grêmio teve um jogador expulso no início do segundo tempo, o Raul, jogador que já jogou na equipe de cima, que estava pintando, mas eu acho que ainda não é jogador preparado para o Grêmio, para ser titular do Grêmio. Deixou o Grêmio mal ontem e mesmo assim o Novo Hamburgo empilhou oportunidades de gol, mas não fez. E aí acabou perdendo por 1 a 0, o Novo Hamburgo hoje é a pior campanha do seu grupo. Mas, lógico, não é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje de um projeto que eu já falei aqui para vocês, que hoje já não é mais projeto, hoje é uma realidade, que é a União Jovem do Rincão. E tive uma reunião onde apresentaram dados e algumas coisas, fiquei impressionado, pelo trabalho social que é apresentado e uma série de outras coisas. E as mensagens estão chegando, nós vamos dar uma lida nas mensagens, porque sempre quando vem mensagem assim, é mensagem boa. Vamos ver quem é que foi aqui, vamos ver quem são as mensagens que estão chegando aqui, antes de cumprimentar os meus convidados de hoje. Olha só, primeiro vem um elogio, eu acho que eu vou ter que, se ele quiser, eu vou emprestar para ele. Linda gravata colorada, nos detalhes o coração se revela. É realmente, hein? Está aí, é vermelha mesmo. Quando tu precisar, é o Everton que está mandando, é o Everton que está mandando aí. Everton, precisar gravata, está aqui à disposição, não tem problema nenhum. Eu estava esperando que ele ia me falar de ouro hoje, será que ele não vai me falar de ouro? Vamos ver. A turma do Mimi não vai reclamar do árbitro que não marcou o pênalti claríssimo para a ponte? Ah, seu Everton, pega o meu aqui, eu vi todo o jogo, não foi nada de pênalti claríssimo, não. Não vem com essa, mas não aplica para mim, Everton. Everton, faz o seguinte, me manda uma mensagem para mim saber como é que foi o Gabriel Cury. Esse eu quero saber, porque esse é medalha. Agora, esse negócio de pênalti, uma ponte preta, eu não sabia que tu ia chorar ponte preta, rapaz. Aí não dá. Aí o coração é muito alto. Vou te deixar, vou te larguei. Eu não sei se eu cumprimento, quando eu cumprimento o cara da minha direita, o cara sempre diz assim, o Valdir é da direita. Quando eu cumprimento o cara da esquerda, o Valdir tem uma tendência para a esquerda. Como eu sempre fico no centro, vou começar... Pelos mais velhos. Pelos mais velhos. Quem é o mais velhos? Quem é o mais velhos? Quem é o mais velhos? Disparado. Ah, disparado tu. Então vamos começar pelo Luiz Gustavo. Não, não é Luiz Gustavo. É Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Aí alguém sabe quem é o Luiz Gustavo? Não, ninguém sabe. Só minha mãe, né? É o Tavo. É o Tavo. Boa noite, Tavo. Tudo bem? Boa noite, Valdir. É uma satisfação e uma honra para a gente, da JR, participar do teu programa. Agradecemos muito aí o convite. Ah, é uma honra. Nós é que sentimos privilegiados. O Zeca, que é o José Luiz... Não, é o José Luiz, né? José Luiz Brochira. Mas que todo mundo sabe que é o Zeca. Hoje incorporou o nome e aí é o Zeca. E ele fez assim, o mais velho, ele lá... É isso mesmo, o Zeca. Ele é mais velho mesmo, né? Então... É um pouquinho só, né? Um pouquinho só. Boa noite, Valdir. Amigos de casa. É uma satisfação a gente poder estar aí compartilhando um pouco do nosso trabalho com os amigos. E olha, eu tenho assim uma satisfação muito grande, quando eu estive lá naquele lançamento, aquela campanha, outras coisas, fiquei muito feliz de ver tudo aquilo que vocês apresentaram lá. Inclusive, falei aqui no nosso programa, falei no jornal e até disse que vocês viriam aqui. Estava até programado semana passada por alguns problemas, né? Que não deu. E estamos hoje aqui falando a respeito disto. deste JR, que eu lembro do JR, o tempo dos campeonatos, os cidadinos, os tempos dos torneios de verão, onde o JR sempre era escolhido a melhor torcida disparado e, lógico, algumas vezes campeão também desses torneios com grandes equipes, né? E agora, nesse projeto que acabou extrapolando, olha, eu não sabia que era tão grande e tenho falado com as pessoas e com pessoas, eu vejo assim com entusiasmo. Alguns pais de alunos que estão lá ou alguns atletas que estão disputando realmente falam assim coisas boas. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, eu sei que vocês estão com uma campanha também de sócio, né? E outras coisas. Então, eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho desses projetos aí, o que está rolando com o JR na atualidade. Então, começo eu falando um pouquinho sobre a nossa campanha de sócio. A gente veio aqui especialmente registrar um novo sócio, ilustre aí para o JR. Ah, quem é? Estamos com o senhor conhecido por Valdir Einstein. Ah, vai ser uma satisfação muito grande, sem dúvida nenhuma. Nós vamos hoje, a partir de hoje, vamos ser sócios. Era para ser sócios já há um mês, dois meses atrás, mas a partir de hoje. Então, oficialmente, vamos oficializar isso. Vamos oficializar aqui no ar, vamos mostrar depois aqui. Eu vou mostrar para vocês que eu estou encampando, né? Essa campanha, eu sou sócio, então estou convidando todo mundo a fazer o que eu vou fazer hoje de noite. Valdir, a gente, o JR, para quem não sabe, foi fundada em... Só, só, deixa eu te atrapalhar. Tavo e Zeca, são nota 10, fazem um trabalho maravilhoso à frente do União Jovem do Incão. Grande abraço aos dois. E está mandando esse abraço é o Everton Cury. Vê o Elen inteligente, quando ele fica falando de pênalti, que nem existiu, e está a ponte preta ainda, ele como gaúcho, daí realmente não dá. Mas quando ele manda uma mensagem assim, realmente é muito bom, né? E esse sabe porque esse já administrou, administrou o vôlei, administrou a natação e o futebol do Novo. É, no fim a gente se encontra, né? O meu filho joga futebol com o filho do Everton. Ah, é? É, tem um time aí há mais de 10 anos, agorizado dos pajeiros. Eu estou esperando o Everton me mandar as notícias de que... das medalhas, né? É, o homem é um colecionador, é uma coisa incrível. Não, porque o filho dele ia nadar essa semana e quando ele está na piscina eu sei que vem medalhas de ouro sempre, né? Mas o rapaz já está mostrando o final lá, não sei o quê, mas pode falar, tranquilo. Mas a UJR foi criada em 1978, né? A criação de fato, convite do José Carlos Caiber para participar do torneio de verão do ano de 1979. Também para participar dos campeonatos cidadinos de Novo Hamburgo foi oficializada como entidade no dia 4 de abril de 1981. Coincidência, o 4 de abril é apenas uma coincidência. Na época a gente nem sabia que essa data já tinha outras comemorações esportivas. É, e 5 é o dia da emancipação do Novo Hamburgo. Exatamente, exatamente. Então, realmente nós estamos, acho que, na melhor fase da estruturação da UJR. Não foi por causa do Evo que vocês fizeram 4 de abril. Eu comentei para ele, foi uma dica para ele, né? Olha a tendência. É um agradecimento. Até nem sei como tem azul na camisa, mas tudo bem, acho que foi para contemplar. Mas o tricolor, a gente também pode anunciar aí, né? O tricolor da UJR em função que... Esse é o tricolor do Vale. Era a camisa que tinha na época, era de um dos grupos. Era a que tinha, era a camisa do Bahia. Não, isso. E ficou o tricolor do Rincão. Grande campeão brasileiro. Eu acho que o Evo lembra e sabe contra quem foi. Mas pode... O Evo continua mandando as mensagens para vocês aí. Acho que o Evo vai pautar o nosso programa hoje. Isso é muito bom. Mas depois o Zeca vai falar um pouquinho sobre a estruturação do que o clube faz como atividade esportiva. Mas por uma necessidade nossa, né? Assim, hoje a UJR é uma entidade totalmente regulamentada e nós precisamos, pela mudança que houve por exigência, todos os clubes e entidades tiveram que se adaptar e a UJR, não diferente disso, teve que fazer estruturar seu quadro social. Então, a partir dessa mudança do estatuto, dessa necessidade, nós lançamos a campanha de sócios e queremos, com isso, conseguir a sequência do clube. O JTR deixou de ser um clube de futebol do salão, né? A gente, quando fez a aprovação do estatuto, a gente colocou além do futsal. Hoje é prática esportiva, como foco, como os objetivos do clube. Antes era só o futsal, o futsal continua sendo a nossa bandeira principal, mas a prática esportiva e não só esportiva, cultural, faz parte do nosso estatuto. É, desde o início ela foi registrada como assistência civil sem fins educativos, né? Sim. É, clube é quando está competindo, né? Então, a gente acaba utilizando essa... Não, até porque estão em competições hoje estaduais em categorias sub-11, 13, 15... Não, 13, 15... 13, 15, 17 e 20. Quatro categorias estão discutindo, só não estão no adulto, no bívio, né? Mas que deve ter um projeto aí para logo vir. Mas nós vamos ver uma mensagem primeiro dos nossos apoiadores, para depois, então, ficar tranquilo, deixar o Zeca e o Otávio bem à vontade para poder falar aí do que tem que falar. Tchau. 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 Tchau.